. Nem a gente tem que reclamar. A gente já chegou aqui. Mas a gente vai reclamar mesmo assim. Quem gosta de uma reclamação, é bom que desopila reclamar. Ou não? Você é reclamão? Você é o que é que tudo reclama? O Chop não tá com 3D de espuma aqui, ó. Vou reclamar. Quero outro. Você liga pra sentar. Você liga pra Judit pra reclamar? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão se você acha que reclamar não leva a lugar nenhum, que nem adianta. Eles não vão fazer nada demais. João, tu é reclamão só pra você internamente ou tu bota a boca no trombone? Eu era muito reclamão na vida. Era, é? Era. Ah, bom. De ontem pra... Hoje em dia eu continuo sendo, mas eu sou mais pra mim. Eu acho que a reclamação é um troço que esvazia a sua potência de mudar um pouco, assim. Quando você reclama, parece que alivia o problema de alguma forma dentro de você e parece que você, ao reclamar, você já tá fazendo alguma coisa quando você não tá fazendo nada. Você só tá reclamando. Apesar que reclamar com pessoas do mesmo universo é também uma boa maneira de criar pontes, como a Emicida fala que eu gosto de criar. Mas não pontes entre uma pessoa e outra. Pontes entre você e a outra pessoa. Reclamar, assim como a fofoca que eu defendo com muito fervor, reclamar também é uma maneira de se relacionar. reclamar, você encontra vários pontos de contato com o seu colega de trabalho. Falando sobre a Isabela, a diretora, por exemplo, a gente pode... Por exemplo, eu e o Francisco passamos madrugadas falando. Mentira. Praticamente todo dia. Mentira. Mas num ambiente de trabalho, por exemplo, a reclamação, né? A rádio corredor, não é mesmo? Rádio... sei lá o quê. Você encontra, você cria vínculos, mas de alguma maneira você não faz nada. Então você exerce... E também é a ferramenta de alguém que quer jogar a culpa de tudo no outro, né? Reclamação, você joga a culpa no mundo. Você tira a culpa de você. Só que o mundo não resolve nada pra você. Só quem resolve... A mudança está dentro de você, jovem brasileiro. Mas é isso mesmo. É. Então você joga no mundo, você tira tudo que está perto de você que se pareça com culpa. Você joga pro mundo, não resolve nada e vira um eterno... A beleza de ser um eterno reclamar. Mas eu vejo muito isso quando gente que fura a fila e o cara fica na fila lá, furando fila lá. Fica furando fila, o pessoal fica furando fila. Por que que não vai lá e fala, amigão, tu furou fila? Você pode ir com licença, não é assim que funciona. A pessoa fica muito lá, furou fila, furou fila. Eu sou o fiscal da fila. Mas você reclama com o cara? Irmão, eu bato nas costas. Eu falo, irmão, fila, vaza. Pode ser quem for. Não vou falar aqui, mas tem um cara famoso na fila no Canecão, show do Caetano. Grandão, maior que o João, assim, bem conhecido. E o cara passou... Tiago Lacerda. Passou... O João, não. Passou batido e tal, não sei o que. Eu estou só manjando aqui, velho. Eu falei, não vai. Aí começou a conversar com o grupinho e ficou. Ficou, virou... Eu fui, velho. Bati nas costas, irmão, vaza. Fila. Não foi, não foi. Mas não é reclamação, isso é senso de justiça. É diferente. Reclamar é ficar tagarelando do lado, como ele disse. Falando... Olha lá o famoso, hein? Que faz ali... É um absurdo, né? Ele falou uma coisa que me mata, que é gente que reclama com garçom. Como, hein? Isso, pra mim, dá separação. Mas e se o garçom estiver errado? Tudo bem, eu falo. Mas, normalmente, assim... Bom, primeiro que tem modos e modos de reclamar. Lógico. Mas, em geral... Em geral, essa é uma... Em geral, é uma cena arrogante e que tem a ver com um comportamento que eu considero abominável, que é tratar mal a pessoa que tá numa situação social subalterna. Eu já falei aqui. Eu acho que isso é um dos traços mais definidores de mal-caratismo, assim. Quer saber o caráter de uma pessoa? Bota... Como é que ela trata uma subalterna? Uma pessoa numa condição subalterna. Isso aí, cara, quando eu vejo isso, eu fico assim... E garçom, quando erra comigo, eu tenho tanto problema com esse negócio que eu sou capaz de comer o outro prato. Tenho até alergia, velho. Eu não mando voltar. Mas quer ver uma coisa que dá muita raiva quando você tá num restaurante, qualquer que seja, no botiquim, você fala, vê pra mim aí um bolinho de bacalhau. Aí passa uma hora. Aí eles chegam e falam, não tem bolinho de bacalhau. E você tá faminto, você tá morto. Você fala, meu Deus do céu, você me enganou, cara. Você traiu nessa confiança. Mas tem um amigo, o Paulo Carvalho, que ele é reclamão. Ele é ótimo, ele é rabugento. Ele reclama tanto que eu... Tem um exemplo que aconteceu, que eu acho que é o que identifica quem ele é. Ele tava... Passava o dia todo sempre fazendo stand-up, a gente fazendo stand-up junto. Ele falava, pô, preciso de férias. Preciso de férias. Tá muito chato e muito descansado. Cansado no dia seguinte. Aí ele precisa de férias. E passou o ano inteiro. Aí em fevereiro, férias. Aí em março, férias. Abril, férias. Aí em setembro, férias. Aí chega dezembro, vou tirar férias. Então vamos tirar férias. Graças a Deus, tô precisando de férias. Meu Deus do céu, não aguento. Preciso tirar férias. Tiramos férias. Um mês depois, a gente volta a fazer. Falei, e aí, Paulo? Descansou? Ele falou, até demais. Falei, pô, mas não dá sucesso nunca, pô. Mas reclamação é esporte. É esporte. Tem gente que é atleta da reclamação. Tem gente que usa isso como conexão, como eu disse, ou como uma maneira de se sentir melhor. Mas eu acho que a vida fica cheia de quina quando você fica reclamando muito. A vida fica difícil, fica penosa. Você fica, eu acho, claro, eu tô falando clichê pra caramba hoje, né? Tá difícil. A gente já liberou o clichê. A gente já liberou o clichê. Tá liberado o clichê. Mas é, mas a vida fica meio densa e tal. Acordar e o gratiluz, o gratiluz tem o seu lugar, cara. O gratiluz, apesar da maneira que é colocada com uma hashtag, depois de uma frase da Clarice Lispector, que nem é da Clarice Lispector, em cima de uma foto de biquíni de sunga, gratidão é uma puta coisa boa de se ter. Eu tô tentando aprender, fazer esse exercício, de pensar, pô, que saco isso que aconteceu. Mas peraí, aconteceu porque eu tenho trabalho, né? Que saco ter que acordar cedo? Tem que acordar cedo porque eu tenho que trabalhar. E trabalhar, um monte de gente tá perdendo emprego. Parece... Nossa, você virou uma blogueira assim. É, exatamente. Rapidamente. Mas é, cara. Mas isso é uma coisa que a gente tem que observar. A gente tem que ser... É... 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 Chiita com essa foto. Ô Emicida, mas ao mesmo tempo, mesmo quando a gente reclama de uma coisa que a gente tá no direito, na razão de reclamar, quem tá de fora pode sempre olhar e achar antipático, achar arrogante. Olha lá, lá tá o Emicida. Pô, a pessoa colocou direitinho no camarim dele, aí ele tá reclamando. Falar, ah não, eu tô reclamando porque eu sou alérgico, aí eu ia morrer se eu tivesse comido. Então, mas ninguém, a pessoa que tá de fora não tem esse entendimento do por trás. O reclamar também tem uma responsabilidade e um peso ali, quando você é o Emicida, por exemplo? Mano, é... Eu evito, sabia? Principalmente quando é numa situação como essa que o Chico descreveu, mano, essa na qual a situação tem uma desigualdade de poder muito grande, assim. Então, eu sou do tipo que, mano, eu fico pensando ali, é verdade, eu pedi de queijo, mas veio de carne. Vou experimentar esse de carne aqui agora, numa situação como essa, entendeu? É, mano, porque uma reclamação nossa, às vezes, ela significa um monte de outras coisas, entendeu? Consequências. Por exemplo, numa situação de um restaurante, de um bar, aí um gerente já quer mostrar serviço, aí ele se vê na obrigação de constranger a pessoa que fez o erro na minha frente, na frente das pessoas que estão aqui no meio do salão. Então, pra evitar toda essa cascata de pequeno poder, às vezes eu falo assim, ah, beleza, mano, vou... tô numa fase meio vegetariana, mas eu vou comer carne hoje, agora, entendeu? Tem essa parada. Eu acho que a gente tem o direito de reclamar, é claro. Acho que tem essa divisão mesmo entre ser chato e ser trouxa, tá ligado? Às vezes a gente se sente passado pra trás, às vezes a gente se sente desrespeitado. Acho que em situações sérias, né, como o João falou, pelo menos o que eu entendi do que o João falou, existem situações que elas exigem uma reclamação, elas exigem um posicionamento. Mas eu acho que tem muita gente que atrai muita coisa ruim, mano, porque tem o hábito de reclamar principalmente de coisas pra qual a sua reclamação não vai mudar porra nenhuma. Tipo assim, a pessoa vai na praia e reclama que tá quente, sabe? Oxe, tá super tarde esse sol. Tipo assim, irmão, vai lá então, compra uma nave na NASA, vai lá e apaga, tá ligado? Apaga o sol. Fica olhando pra você. Sabe? Tipo assim, você vai, sei lá, tá na Europa, a pessoa fala, esse frio insuportável, irmão, você podia ter ido pra Peruíbe, tá ligado? E a pessoa, ela se coloca numa situação porque ela quer ter o exercício da reclamação. E o que eu não gosto disso é que quem tem o hábito da reclamação, mano, atrai um negócio ruim, tá ligado? Atrai, você não é humano esotérico, eu sou humano esotérico, eu posso falar. Essa pessoa, ela tá atraindo uma coisa ruim, se tiver um meteoro passando nas imediações, ele vai cair aqui e se eu tiver junto com essa pessoa, ele vai acertar nós dois. Então, eu não gosto de ficar perto de gente que fica soltando palavra negativa, reclamando, porque uma hora o azar que ela tá jogando no mundo vai voltar pra ela. Você não? Eu tava lendo um livro do... Não, desculpa, vai lá. Oi? Termina aí, termina aí, depois eu conto. Não, eu tava lendo um livro do Dalai Lama esses dias, que eu tô assim também, né? Agora eu tô nessa fase, não, deixa eu entender melhor da onde vem essas coisas, porque não dá pra gente responder isso da mesma forma. Grande escritor brasileiro do Dalai Lama. E aí... Acabou com a minha fase. O Emicida provavelmente vai ser o próximo Lama. Quando escolherem ir no Tibete, tem grande chance de ser o Emicida. Pô, eu morro de vontade ir pro Tibete, minha mulher fica puta que eu falo. Eu iria pro Tibete e ficaria um ano calado, ela fica... Ela acha que ela tá falando demais que eu tô protestando. Não, ela acha que ela já tá vivendo no Tibete um ano, é isso que acontece. Mas ó, o que eu ia falar é, o Dalai Lama fala que a sensação de felicidade, a sensação do contentamento tá ligada a duas coisas, gratidão e generosidade, tá ligado, mano? Como a gente é grato às coisas positivas que a gente recebe, como a gente compartilha de alguma forma as coisas que a gente recebe. E eu acho que esse é um bom norte pra se ter na vida, sacou, mano? Um bom sul, segundo a nossa filósofa Catiuzzi. Ótimo, ótimo. Deixa eu só contar a história rapidinho. Conta a história que eu vou puxar quadro de Leandrinho. Confirmando o esoterismo do Emicida, eu fui à Índia, uma vez fiz uma viagem à Índia, e eu tava então com a minha companheira, e a gente errou um pouquinho de códigos, assim, a Índia te assedia muito, assim, e ela se vestia com roupas não muito adequadas, então ela se sentiu muito oprimida pelos homens na Índia. Foi uma viagem que não tava dando certo. Tava muito calor e tudo não tava dando certo. Aí um dia eu tava reclamando, 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 e aí a gente viu, a gente tava passando, passou na porta de uma agência de viagem, viu um cartãozinho postal de tipo um hotel fazenda no lugar. Vamos, vamos. Aí pegamos um trem, bum. Chegamos lá, cara, a foto tinha água, tinha flor de lote. Você chega lá, velho, num deserto, uma coisa horrorosa, eu sentei naquele negócio triste, triste, reclamava, reclamava, velho, passou um passarinho, cagou na minha cabeça inteira. Confirmando a tese do Emicida.